Eu cheguei em Edimburgo em 1953. Os professores, Dr. John Bailey, por exemplo, William Manson, Tom Torrance e vários outros, eram eruditos, conhecidos mundialmente. Quando eu ouvi, pelos primeiros meses na minha vida, eu nunca tinha estudado em uma escola liberal. A gente começou a reconhecer uma característica da mente que não acredita na inspiração total das escrituras. Quando eles afirmaram uma coisa como esta. Paulo diz assim, mas nós, nós temos mais conhecimento para dizer que não é bem assim. E assim a gente começa a se afastar dessa doutrina tão importante para a igreja brasileira que a Bíblia é a última regra de fé e prática. Eu não acredito que é possível uma pessoa ser uma pessoa íntima com Deus que não ama a sua palavra. Se homens como Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, John Knox e muitos outros, tivessem tido uma fé menos bíblica, a grande mudança não teria ocorrido. Nós devemos ficar imunes ao perigo que ameaça as igrejas evangélicas do século XXI. Em todo o mundo, sutilmente, elas se acercam à igreja católica romana medieval, apelando para as massas se sujeitarem a esses pronunciamentos e promessas de pastores, bispos, apóstolos, sem exigir que eles fundamentem suas posições e declarações nas sagradas letras. Muitos pregadores não creem mais no pronunciamento de Lutero. A palavra é a única marca perpétuo e infalível da igreja. Bispo, reverendo, apóstolo, etc., que atribuem a autoridade cada vez mais comparável à autoridade de nosso próprio Senhor Jesus. Essas práticas e afirmações inevitavelmente diminuem a autoridade das Escrituras, afastando os membros das igrejas da qualidade de vida espiritual idealizada pelas Escrituras. A Bíblia é perfeita, o pastor é falho, um pecador. Não é recomendável confundir a autoridade dele com a autoridade absoluta das Escrituras. Quando o doutor Bultmann, que era o mais famoso teólogo da época do Novo Testamento, tinha escrito as suas famosas teologias do Novo Testamento, e nós perguntamos para ele se ele cria na ressurreição de Cristo, ele disse, claro que eu creio. Todo cristão tem que crer, não é? Mas sabendo que ele não tinha essa ideia tão clara como ele aparentemente afirmava, perguntávamos, o senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo em Jerusalém andando? Ah, não, não, ninguém crê uma coisa dessa. Não, ele ressuscitou na mente dos discípulos. Está vendo como se usa uma linguagem, até uma linguagem bíblica, ressurreição, e transforma o sentido de um fato histórico para uma ideia virtual. E a doutora Lineman, muito inteligente, obviamente, para fazer doutorado com o doutor Bultmann, mais famoso, mais reconhecido teólogo do Novo Testamento na Alemanha e no mundo, depois da sua conversão diz, não leia nenhum livro que eu escrevi antes da minha conversão. Por quê? Por estar contaminado com a falta de reconhecimento da autoridade das Escrituras. A inspiração divina de toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, significa que Deus tem falado clara e infalivelmente num livro. O que ele manda, uma vez corretamente entendido, não pode ser desobedecido sem correr no pecado de altivez e rebelião contra Deus. Obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender, melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. 1 Samuel 15, 22 e 23. E o cristianismo chega ao ponto de uma igreja luterana, onde a minha filha e meu gênero, na Alemanha, congregam que quando ele fez parte do conselho da igreja, colocaram no estatuto, o pastor tem que ser crente. Porque se não, se não, vai desviar toda a igreja. Charles Simeon, que pastoreava a igreja de Trindade, em Cambridge, no fim do século XVIII, começo do século XIX, durante 40 anos, ele sabiamente expressou o alvo de toda pregação, humilhar os santos e exaltar o Senhor Jesus. Diz-se ele, minha tarefa é extrair das escrituras o que está ali, e não lançar dentro dela o que eu penso talvez esteja ali. Paulo escreveu para Timóteo que toda escritura, este é a Bíblia inspirada, segundo Timóteo 3,16, a palavra teopneustos, em grego, exalado por Deus, e uma palavra que dá para a Bíblia a autoridade suprema, que a distingue de todos os outros livros jamais escritos. O Espírito Santo usou homens para escrever as palavras e os controlou de tal forma que podemos confiar absolutamente na veracidade de tudo que a Bíblia afirma nos manuscritos originais. Esse princípio não pode ser provado, não há nenhuma maneira de dizer, eu sei que Deus falou isso, é feito pela fé, tal como é impossível provar que Deus existe. Por outro lado, se confiamos no Senhor Jesus, que declarou que a escritura não pode ser anulada, não pode ser quebrada, colocaremos as mesmas confianças nas escrituras que colocamos no Senhor Jesus. Também diz, Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Citou Deuteronômio 8,3, em sua contenda com o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Todo cristão declara sua fé no Senhor, Romanos 19, seria inconsistente colocar nossa fé na autoridade dele e não confiar naquilo que ele dizia, sua palavra. A total infalibilidade das escrituras quer dizer que a gramática, as palavras usadas pelos autores são completamente adequadas para comunicar a verdade que Deus desejava transmitir. Aceitar a autoridade das escrituras implica na compreensão correta do conteúdo do ensinamento do autor bíblico. Jesus encerrou o sermão do monte com essas palavras. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. As tempestades de chuva, vento e rios que deram contra aquela casa não a derrubaram. Mateus 7,24,25. A firmeza da verdade pronunciada por Jesus, a confiança na fiel transmissão de suas palavras, dá ao leitor do Novo Testamento a mesma certeza que temos na inspiração da Bíblia como um todo. Como afirma Dr. Martin Lloyd-Jones, é vital que entendamos que Jesus não foi pregado isoladamente, mas o contexto do que tinha vindo antes. Deus não havia começado a atuar em Belém. Nunca devemos conceber a revelação como existindo só em Jesus Cristo. Ou começando com a sua vinda ao mundo. Deus tinha se revelado em tempos passados, como diz Hebreus 1, versículos 1 a 3. O pacto de Lausanne, 1974, lá em Lausanne, na Suíça, reafirmou o que os evangélicos sempre creram. A Bíblia é inerante em tudo o que afirma. João Calvino cria que a Bíblia autentica a si mesma. Não podemos mostrar seguramente que as escrituras são a revelação perfeita e completa de Deus, mas acreditamos na inspiração porque nosso Senhor cria nessa infalibilidade da Bíblia e de suas próprias palavras. Quando voltamos para a definição da inspiração da Bíblia, esta é a definição melhor que eu conheço, a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os autores da Bíblia, que os assegurou de modo que aquilo que escreveram era precisamente aquilo que Deus quis que escrevessem para comunicação de sua palavra. Percebemos que a autoridade das escrituras depende inteiramente da sua inspiração e da correta compreensão da mensagem da Bíblia. Francis Schaeffer lamenta que todas as grandes denominações americanas foram perdidas porque os conservadores, crentes, que creram na palavra de Deus e esperavam até ser tarde demais para segurar os seminários na firmeza da palavra. Roguemos a Deus que esta tragédia não se repita no Brasil.